Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Seu amor é a minha cura É doce e faixa, ninguém segura Meu nome é Silvio Mendes de Campo Júnior Sou natural de São Paulo Comecei jogando nas categorias de base do Corinthians Formado pelo Corinthians Onde tive a oportunidade também de me profissionalizar Jogar de 1995 a 1999 Me transferi para o futebol inglês no Arsenal Fiquei dois anos, fui para a Espanha Três anos no Celta de Vigo Acabei já com 30 anos para o Barcelona Fiquei cinco anos, cinco temporadas E minha última temporada foi no Manchester City De volta à Inglaterra Minha ida para o Arsenal Culminou praticamente com uma das maiores conquistas minhas Pessoal e evidente coletiva Foi aquele Barcelona em 2009 Contra o Manchester United em Roma No final da Champions League E eu sabia que estava acabando O tempo realmente estava acabando para mim Como atleta profissional de futebol E foi um prêmio Praticamente jogar aquela final com 35 anos Uma das competições mais importantes de clubes Um clube que estava em ascensão Nos melhores momentos também O próprio Manchester Praticamente eram os dois melhores times do mundo ali Depois, recentemente, acabei recebendo um convite Muito legal do Wagner Mancini Já nos conhecíamos um pouco Para ser o seu auxiliar Trabalhar num clube como o Cruzeiro Não é porque hoje eu estou aqui Tem clubes que tem uma fama muito grande de algumas coisas De organização Ser um dos pioneiros a ter centros de treinamento A valorizar muito a base E o São Paulo, nós sabemos que o São Paulo valoriza muito isso E o Cruzeiro também é um desses pioneiros E hoje está vendo aqui essa estrutura do Cruzeiro Vendo como funciona o clube É muito legal O Cruzeiro está mais do que nunca na briga para chegar em primeiro Na fase de classificação do Campeonato Mineiro E assim disputar as semifinais e final com vantagem Para isso, conta com o apoio dos seus 8 milhões de ídolos Que mesmo quando não pode acompanhar o time no estádio Encontra uma forma de empurrar a equipe Foi assim um heróico empate contra o maior rival no domingo Cruzeiro e Atlético O maior clássico de Minas Gerais E em um clássico Todo apoio é sempre bem-vindo E a torcida celeste não perdeu tempo Antes do jogo foi para a toca da raposa Com faixas, bandeiras, tambores e muita alegria Dá uma força aí Para ver que a gente está junto com eles Estou sozinho Lógico que não, sempre está junto com nós a torcida Nosso apoio é condicionar o Cruzeiro sempre Já do lado de dentro 50 sócios torcedores foram sorteados para estarem perto dos ídolos E fazer uma corrente de apoio a eles Sou, eu sou Cruzeiro Meu sentimento não vai parar Apoiar sempre, sempre Nossa equipe, todos eles São maravilhosos, a gente ama Vai ser pedreira, a torcida adversária vai estar lá Mas nós vamos estar em todo lugar aí para dar força Motivados Motivados, os jogadores seguiram para as sete lagoas confiantes Como o adversário era mandante Apenas sua torcida pôde entrar no estádio Mas isso não foi problema para a China Azul No clube do Barro Preto Parte da torcida se concentrou para acompanhar o clássico E pela TV eles sofreram, gritaram, torceram E o jogo começou como um bom clássico deve ser Brigado, corrido O Atlético terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0 Mas na segunda etapa o Cruzeiro voltou diferente e jogando bem melhor E logo aos 6 minutos Montijo fez boa jogada pela esquerda E rolou para Anselmo Ramon que chutou para fora Aos 22 minutos o atacante se redimiu da chance perdida e fez o primeiro gol Diego Renan cruzou da direita e Anselmo marcou de cabeça O gol de empate era questão de tempo devido ao domínio cruzeirense E ele veio aos 32 minutos novamente com Anselmo Ramon Que recebeu o lançamento de Montijo e chutou forte da entrada da área para igualar o placar A vitória não veio, mas no final valeu a luta Foi um empate suado, disputado Nossos guerreiros lutaram muito, o que agradou a torcida celeste Foi um tempo que o Zer entrou com o time, o meio de campo recompôs o meio de campo Foi atrás dos gols, conseguiu fazer os gols e por pouco não virava o jogo Tchau, semana que vem tem mais Vamos dar beijo na boca, tira, tira um pé no chão É festa, eu vou beijar na boca Até cansar depois para acabar E vai, ensina aí É farra, eu vou curtir a noite Me divertir e o mundo pode explodir Braço direto em cima, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quem tá solteiro dá um grito e levante a mão E careteiro, beijoqueiro, vai até...